Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Publicidade Fácil, eu sou o Leandro Nogueira e hoje a gente vai fazer uma arte no Canva bem bacana, fácil, simples, mas é uma capa de uma apresentação, de um livro, vai ficar bem legal. Se você não conhece o canal, entra aí, clica, dá uma moral pra gente que isso ajuda bastante, beleza? Bora trabalhar, não vamos enrolar muito não, que hoje o dia vai ser longo. Bora! Estamos no Canva e o primeiro passo que a gente vai fazer é escolher o tamanho e como vai ser um documento A4, vai ser uma capa, eu vou fazer uma capa que vai ser impressa em documento A4, então vou abrir um documento A4 sem problemas e já vamos trazer direto pra cá a nossa imagem. Eu gosto de separar em pastas, mas hoje eu não vou separar em pastas não, tá? Hoje eu vou fazer direto aqui, porque a nossa arte se baseia nessa imagem aqui, tá? E aí a gente vai entender um pouco essa imagem. Vai demorar um pouquinho, tá aqui a imagem. Então vamos entender um pouquinho a imagem antes da gente ampliar. A nossa arte, a nossa capa é sobre pesquisa de mercado. Então eu coloquei uma arte onde as pessoas, eu achei uma arte onde as pessoas estão cheias, né? Estão fazendo cálculos, cheias de dados e tal, que ela tem uma questão que eu acho muito interessante. Contraste. Na parte de baixo, o contraste dela é branco, né? É mais pra branco e em cima é mais pra escuro. Então tem um contraste legal. E é essa parte que eu gosto de trabalhar numa arte. Eu acho que isso fica muito legal. E como que a gente trabalha isso? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar o ponto ideal da imagem que eu quero. Esse aqui é o ponto ideal. É isso aqui que eu quero. Esse é o ponto da imagem que eu quero trabalhar. E você pode ver que a nossa capa já ficou bem legal. A gente vem aqui, minimiza. Vem elementos. E busca aqui, transparência. Então, você vem aqui, transparência preto. Fundo degradê preto. É isso aqui que eu quero. E eu quero esse tipo de degradê aqui. Vamos ver como vai ficar aqui. Hum, não. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tá mais pra escuro, né? Acho que eu quero esse aqui. Inverter. Pra cima. Vamos ver como vai ficar. Porque eu quero esse degradê na parte toda de cima aqui, ó. Vamos ver como ele vai ficar. Não, não, não achei que ficou bom, não. Vamos procurar o degradê. Esse aqui eu tô achando que eu vou ter que aplicar duas vezes. Vamos ver. Sim, ficou bom. Mas eu quero sumir mais. Então, vou dar um ctrl-c e ctrl-v. Hum, sim. Deixa eu pegar mais um. Acho que assim ficou melhor. A minha ideia é essa. O nome que eu vou usar. Deixa eu pegar aqui. Acho que vai ser pesquisa de mercado mesmo. Não tem muito no espelho, não. Deixa eu ver. Acho que é pesquisa de mercado. Bom, tá aqui. Pesquisa de mercado. E aqui eu vou colocar o logotipo. Então, vamos lá. Pesquisa. Ctrl-c e ctrl-v. De mercado. Beleza? Deixar do mesmo tamanho. Cara, é muito fácil quando a gente trabalha com métricas. A gente precisa entender um pouco de métricas. Porque aí a gente consegue ter noção daquilo que a gente vai fazer. Então, a gente vai colocar aqui. Pesquisa de mercado. Embaixo eu vou colocar aqui. Tenha. Tenha. Litoral. 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 Litoral de Santa Catarina. Calma. Tenha. Litoral. Litoral. Litoral de Santa Catarina. Aqui está. O que eu vou colocar aqui agora. Agora, eu vou inverter. Vou procurar uma transparência branca. Ou pode ser azul. Porque o meu cliente é azul. Transparência azul. Eu gosto de usar isso aqui. Isso aqui eu acho bem legal. Eu gosto de usar. E o que eu acho interessante. É que eu manipulo a cor. Então, se eu quiser mais escura. Eu venho aqui. Entitar a imagem. Ajustar. Ó. Tiro um pouco do brilho. Entendeu? Eu dou uma manipulada na cor. Por isso aqui. Vamos ver. A ideia é mais ou menos essa. Deixar um pouco mais escura. Deixa eu ver como ele ficou. Já ficou bem legal. Eu não posso colocar aqui o cliente. Eu não tenho permissão para colocar aqui o cliente. Tá? Então, eu não vou colocar o nome do cliente aqui. Mas entenda que o logotipo do cliente. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o logotipo. Vamos pegar aqui qualquer ícone. Tá? Vamos ver o que tem aqui de... Tem WhatsApp. Vamos supor que esse aqui é o logotipo do cliente. Tá? Então, a gente põe o logotipo aqui. Desculpa. Aqui. Porque esse aqui. Vou escrever aqui. Logotipo. É... Logotipo. Deixa eu pôr isso aqui. Tá? E eu vou pôr aqui embaixo esse logotipo. Vem aqui. Muda a cor. No caso, eu vou trazer o logotipo já. Então, ele vai ficar assim. O logotipo do cliente. Aqui embaixo. Tá? Eu não consigo diminuir a cor ou o tamanho aqui. Não consegui. Beleza. Aqui embaixo. E o logotipo... Da empresa que eu estou criando. No caso, que é uma parceira. Ele vai ficar aqui. Como é uma capa, eu não vou precisar de uma arca. Eu não vou precisar de nada. Ele vai ficar mais ou menos assim. O que eu vou precisar aqui, para completar, são elementos. E eu acho que elementos é uma coisa que completa essa imagem bem bacana. Então, se eu vier aqui em elementos, e eu buscar mesmo por elementos, você vai ver que vai ter coisas interessantes. Que são esses... Então, o que que a gente pode fazer? Vamos lá. Vamos procurar alguns grátis. Lembrando que eu estou fazendo tudo gratuito. Tá? Ó. Esse é legal. Esse eu gostei. Então, aqui eu já posso trabalhar com o azul. Né? Ó. Ó que interessante. Deixa eu ver se eu for a disparência. Com esse aqui para cima. Veja, está para cima. Beleza. Que legal. Então, eu dou o Ctrl-C e o Ctrl-V aqui. Vou ficar também mais ou menos assim. Ó. Está vendo que com poucos detalhes a gente já consegue fazer algo bem legal? Eu achei aqui bem bacana. E agora a gente pode tentar dar uma marcada aqui, ó. Um pouco mais para baixo. Olha aqui. Beleza? São detalhes que, para mim, já está ok. Quando a gente colocar isso aqui no mock-up, então, como a gente vai fazer agora no fundo, vai ficar sensacional. Beleza, gente? Tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. É. Eu sei que aqui também tem mock-up. Eu não sou muito... Eu sempre falo isso, cara. Eu não sou do... Do Canva, não. Mas vamos ver se tem aqui mock-up. Aqui, ó. Tem uns mock-ups aqui, ó. Um mock-up folder. Será que tem? Eu não sei como é. Folder. Aqui, ó. Mock-up folder. Muitos gráficos. Fotos. Aí, tá aí. Tem uns mock-ups. A gente pode colocar... Bom. Tem todo o mock-up. Eu não sei como... No Canva eu preciso estudar isso melhor. Mas, enfim. Dá para a gente usar. Porque tem muito que é pro, né? Então... Mas dá para a gente fazer coisas... Bem legais, ó. Deixa eu ver se tem aqui algum mock-up. A4. Vamos ver se tem aqui. Você acha algum gratuito? É, tem esses assim. É tudo... Não, enfim. Mock-up não pode ser usado. Não achei aqui nenhum. Tem esse kit celular, mas não me interessa. Bom. Tá aí. A arte. Depois vocês podem colocar o mock-up. Eu coloco lá no Photoshop. Mas a arte tá aí criada. Beleza? Rápido, bem fácil e bem interessante. Valeu? Grande abraço. Abraço. Tá aí a arte. Vamos aumentar ela um pouquinho para ficar legal. No Canva. E... Fui.